Autorizado, tá lendo, o bicho entrou firme na curva demais, que que é aquilo? É muita pressão de uma gaiola só, vambora Maikinho, a chance de partir, é bom, é bom, tem uma curva do S, o menino toca muito, que que é isso? E aí Binha, e aí Binha, vambora, Maikinho, vai pra dentro, Maikinho pra dentro da curva, e aí Binha, 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 vambora, vem aqui, não ajuda, vem aqui, não ajuda ele, tá tendo condições contra o tempo, o poeira embaçou, limpa o para-brisa Maikinho, volta pra limpar o para-brisa Maikinho, desliga o ar-condicionado, pesando o motor, vambora, vambora, volta pra derreter Maikinho, a Dilson tá na sequência já esperando, vambora, vambora. Vambora Maikinho, desce o pé Maikinho, a última curva, última curva, o menino é cardenal, Jesus amado, tem misericórdia esse menino, meu Deus, que que é isso? É um Bob sem as duas rodas, tem um RL, errou a primeira, foi tudo embora sem aproveitamento. Vambora Maikinho, que que é isso, meu Deus do céu? Uma salva de palma pro Maikinho, faz barulho, barra do jacaré. Agora vai.